Gabriela exibe com orgulho as medalhas das corridas de rua que participou. Quem a vê assim bem disposta e cheia de energia, nem imagina que ela passava todos os dias pela hemodiálise e sofria com a insuficiência renal, uma realidade que mudou depois que ela recebeu um rim transplantado. Minha vida pós-transplante é sensacional. Sou muito ativa, é como se eu nunca tivesse adoecido na vida. É como eu disse, existe uma vida pré-transplante, uma pós-transplante. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior programa gratuito de transplante de órgãos do mundo. O Sistema Único de Saúde é responsável por 96% dos transplantes feitos no país. No primeiro semestre deste ano, as famílias autorizaram a doação de órgãos de 1.765 pessoas, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos um sistema que tem capilaridade, um sistema que tem captação, um sistema que tem uma organização que leva a esses números. Mas agora nós precisamos fazer exatamente isso. Priorizar as campanhas, conscientizar a população, fazer essa relação direta com as famílias, para que a gente possa cada vez mais aumentar tanto o número de doadores quanto o número de transplantes e poder reduzir definitivamente os números. A previsão é que, neste ano, o país realize 26.400 transplantes, mais de 8.000 de órgãos como coração, fígado, pulmão e rins. A expectativa é que, até o fim do ano, sejam registrados recordes de doação de fígado, coração e pulmão. Vale destacar a região norte, que nunca havia registrado nenhuma doação, e que, este ano, já foram três doações em Roraima e uma doação no Tocantins. Outra boa notícia é que a lista de espera por transplantes diminuiu. Ano passado, eram 44 mil pacientes na fila. Agora, são 41 mil. Para o Ministério da Saúde, esses resultados refletem também o apoio das companhias aéreas. No final do ano passado, foi renovado o termo de cooperação com as empresas. Elas transportam órgãos e equipes médicas e têm prioridade de voo e decolagem. De junho de 2016 até junho de 2018, as companhias de aviação civil transportaram mais de 9 mil órgãos e tecidos. Já a Força Aérea Brasileira, no mesmo período, transportou 513 órgãos e tecidos. Essa central de transplantes faz contato com o comando de operações aeroespaciais aqui da Força Aérea. E esse comando é responsável por verificar a localidade em que vai ser captado o órgão e ele escolhe um esquadrão que esteja próximo e tenha uma aeronave que dê para fazer esse transporte. E a partir daí ele vai acionar essa missão. Segundo a diretora de transplantes e órgãos do DF, a central de transplantes luta para que os órgãos cheguem sempre a quem precisa. Mas para que essas vidas sejam salvas, a autorização das famílias é fundamental. É importante a gente conversar. Eu sei que é um tema delicado, né? A gente tem dificuldade mesmo em pensar nisso, né? Quando será que eu vou falecer e como será que eu quero que isso ocorra. Mas é necessário, faz parte da vida. Para estimular a doação de órgãos, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar as famílias com o slogan Espalhe Amor, Doe Órgãos. Ministério da Saúde apresenta A Hora de Lembrar, um filme para emocionar e toda a família entender que quem você ama pode salvar vidas. E a Gabriela reforça essa importância. A fatalidade pode acontecer, não que a gente deseje, né? Poderia ser diferente, mas se é assim, no momento de dor, a família pode tomar essa decisão. Seja um doador e deixa a vida continuar. Vamos lá!